Hoje, compartilhamos com vocês uma mensagem psicografada que nos traz revelações impactantes sobre a vida após a morte. Esta comunicação espiritual nos oferece um vislumbre das consequências de nossas ações terrenas, com um foco especial nos casos de vingança e rancor tão presentes em nosso dia a dia. O relato que se segue é uma jornada reveladora através das dimensões do mundo espiritual, proporcionando uma perspectiva profunda e, por vezes, perturbadora sobre as realidades que nos aguardam além do véu físico. Através das palavras de um espírito que vivenciou diretamente essas experiências, somos convidados a refletir sobre a importância de nossas escolhas e a responsabilidade que carregamos em cada ato de nossa vida terrena. Esta mensagem não apenas ilustra os desafios enfrentados por aqueles que se desviaram do caminho do bem, mas também oferece uma visão de esperança, mostrando que o arrependimento sincero e o esforço para reparar os danos causados podem abrir caminhos para a redenção espiritual. Preparemos-nos, portanto, para uma viagem transformadora que nos levará a questionar nossas próprias ações e nos inspirará a viver com mais consciência e compaixão. que esta mensagem do mundo espiritual sirva como um farol de luz, guiando-nos para uma existência mais alinhada com as leis de Deus e o Evangelho do Senhor Jesus. O inferno do rancor conheça a história de Joana, uma mulher vingativa no umbral. Esta é a história de Joana, conhecida como a temida Joana, uma habitante do umbral pedregoso. Ela era um espírito de uma bela mulher com longos cabelos negros que defendia com ferocidade o que considerava seu território, sempre afastando os outros espíritos e sendo temida por eles. Ela se deslocava de gruta em gruta nesta região sombria, em uma busca eterna e infrutífera por sensações materiais como a saciedade da fome, o êxtase das drogas, o prazer do sexo e o entorpecimento do álcool, entre outros desejos comuns aos encarnados, mas inalcançáveis nesta dimensão. A comunidade de desencarnados nessa região é composta principalmente por espíritos aglomerados uns sobre os outros, espremidos entre as enormes pedras que dominam o cenário. A luz melancólica que ali predomina é gerada pela projeção mental dos habitantes, sempre em tonalidades tristes e sombrias, refletindo as vibrações presentes. Este local abriga muitos espíritos obcecados pela exploração da sexualidade em todos os níveis. São entidades que, em vida, estavam profundamente ligadas ao sexo, como se fosse a única coisa que importava. Incapazes de satisfazer seus desejos materiais no umbral, eles acabam por parasitar os encarnados, absorvendo as energias negativas geradas pelos seres vivos na Terra. Joana, após sua morte, tornou-se uma dessas entidades trevosas, mas seu comportamento maligno já era evidente quando estava encarnada. Marcada pelo abandono paternal, desenvolveu um imenso ódio pela sociedade ainda na infância, especialmente pelos homens, o que se transformou em pura malignidade. Seu desejo insano de vingança a levou a buscar no sexo uma forma de vida e um meio de se vingar dos outros. Passou a vender seu corpo, descontando seu rancor nos clientes através de chantagens e golpes. Em sua última vida na Terra, abortou numerosos filhos, cujas almas revoltadas, de tempos em tempos, a procuravam no umbral pedregoso, para se vingar por terem sido impedidos de reencarnar. Joana, tanto em vida quanto após a morte, nunca teve um amigo ou amiga, sempre se isolou. Ao desencarnar, sua baixa vibração a conduziu diretamente para o umbral pedregoso, onde continuou sua existência solitária e amarga, algo que sempre cultivou. Essa falsa sensação de segurança era ocasionalmente quebrada por períodos de choro convulsivo, quando Joana se dava conta dos seus erros, mesmo que tentasse negá-los interiormente. Todo espírito, por mais ignorante que seja, possui uma luz interior, um toque divino que nunca se apaga e que possibilitará sua evolução um dia. Alguns levam milênios, outros séculos e outros ainda décadas, mas todos, sem exceção, passam pela experiência de permitir que essa luz interior brilhe, sempre pronta a iluminar o caminho para a redenção e evolução. E com Joana não foi diferente. No menor sinal de arrependimento sincero, ela foi resgatada por um grupo de peregrinos do umbral e levada para uma colônia espiritual para tratamento. Espero que a história de Joana possa servir como um exemplo da importância de viver com integridade e compaixão, longe de qualquer tipo de rancor e vingança. A jornada de redenção é longa, mas cada ato de bondade e serviço ao próximo nos aproxima da verdadeira paz e evolução espiritual. A vingança tem um preço alto, não apenas na terra, mas por toda a eternidade. Na dúvida, pense em Jesus e as melhores soluções irão surgir, fazendo do seu dia um ar puro e renovado, paz, amor e luz.